A PIVI da Notre-Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. O clima hoje, neste estúdio de entrevistas aqui do nosso projeto A Hora do H, é um clima de vitória. É um clima de glória. E vocês sabem onde é que reside, qual é o habitat natural da vitória, de um grande momento de glória nos esportes, nas competições e tudo mais? Sabe qual é? O habitat natural. Para isso, e não é fácil chegar até lá. Ah, sangue, suor e lágrima antes de você chegar lá. É o topo do pódio. Você, você que está nos vendo a partir de agora, você já se imaginou no topo do pódio? Todo mundo quer estar no topo do pódio. E todo mundo pode estar no topo do pódio. Tudo depende de vários fatores. Fatores esses que levaram ao Márcio Bonfim e levaram também o Stanley William para o topo do pódio. Eles, como ninguém, conhecem a grande sensação de vitória, de triunfo, de glória, que as pessoas têm quando estão no topo do pódio. O Márcio Bonfim, ele é um atleta meio de rede. Você sabe o que significa isso? Pois bem, meio de rede é um atleta do vôlei. E o Márcio Bonfim e o Stanley William são dois campeões brasileiros de vôlei. Medalha de ouro está ali, ó. Está aqui a prova. Medalha de prata está aqui. E sabe o que torna isso ainda mais glorificante? É o fato de que eles pertencem à seleção campeã master de vôlei brasileira. Master de vôlei. E essa seleção é uma seleção amazonense. Eles pertencem à seleção amazonense master de vôlei. E olha só o toque de classe, de noblesse, o grande toque de orgulho é a seleção master de vôlei 40 a mais. Entenderam? É preciso ter 40 anos a mais. Quer dizer, além, 40 anos para a frente para poder fazer parte desse elenco e trazer para o Amazonas, para o orgulho da história dos desportos no Amazonas, uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Esse é o assunto de hoje. Vou conversar com dois campeões brasileiros de vôlei master. O Márcio e o Stanley. Bora saber quais são as revelações que eles vão trazer para a gente para atiçar o nosso orgulho pela nossa cidade de Manaus e pelo nosso estado do Amazonas. Bora? Vamos lá. Márcio, parabéns. A primeira coisa que eu quero dizer é parabéns. Stanley, parabéns. Orgulho em tê-los aqui no estúdio para conversar sobre a conquista, a conquista desportiva, a conquista com vários outros times, com várias outras seleções que se prepararam muito, mas não tanto quanto a seleção do Amazonas e a prova está aqui. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, Márcio. Muito obrigado, Humberto, pela oportunidade de nós estarmos aqui trazendo para vocês essa conquista que não é só dos atletas, é do estado do Amazonas. E todos os atletas de qualquer modalidade amadora sabem das dificuldades que são enfrentadas para que você possa chegar ao seu objetivo maior, que é o título. Márcio, me diz uma coisa, qual é a sensação? Eu nunca estive no topo do pódio, pelo menos dos esportes. Qual é a sensação de, de repente, você estar ali no topo do pódio, olhando o estádio, olhando as pessoas e alguém vindo com a medalha de ouro para colocar no teu pescoço? Que sensação é essa? A sensação é indescritível do ponto de vista competitivo, porque a preparação ao longo do ano para que você chegue na mais alta performance, embora seja uma categoria máster, ela é necessária para que nós possamos chegar ao objetivo maior. E nada mais justo do que ser contemplado no final de um trabalho de um ano inteiro com a vitória à frente de grandes equipes que participaram da competição. Stanley, quando você saiu daqui com a seleção amazonense de máster, de vôlei, quando você saiu, o que você tinha na cabeça? Você achava, você tinha convicção de que ao chegar lá no campeonato brasileiro, você voltaria para casa com uma medalha de ouro e uma medalha de prata? Você tinha convicção disso? Bom, Berto, primeiro, agradecer a oportunidade, boa tarde, boa tarde a todos. A preparação que foi feita por nós aqui, a gente tinha uma certeza grande porque a gente veio ao longo de um ano se preparando, treinando e isso acaba que te traz a confiança de chegar lá e já conhecer alguns atletas que estão lá, de outras competições que nós participamos também esse ano. Então, a gente foi muito confiante sabendo que a gente tinha uma equipe com condições para enfrentar de igual para igual as outras equipes lá e a nossa técnica, a nossa garra, isso faz a diferença dentro da quadra, a vontade de querer vencer, o esforço que a gente tem que fazer ali dentro. Então, a gente saiu daqui muito confiante em relação a buscar as medalhas as quais nós nos propusemos a disputar. Me diz uma coisa, quantos estados foram representados nesse campeonato nacional de vôlei? Master? São vários, equipes da Bahia, Brasília, Espírito Santo, Rio, Minas, É participativo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, tem equipes de vários estados, Belo Horizonte, então assim, você vai encontrar de várias cidades, de vários estados, teve equipes do Acre também esse ano participando, então é uma competição bem grandiosa e é o campeonato mais esperado do Master, é esse do final do ano que é realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro. E esse campeonato acontece o quê? De dois em dois anos, todo ano, quatro anos, como é que é? Todo ano ele ocorre. Sempre em Saquarema? Sempre em Saquarema, esse Master, que é o mais esperado, existem outras competições ao longo do ano em vários meses diferentes, Brasília, Bahia, Espírito Santo, em outros estados tem competição, e esse é o mais esperado por todos e ele é feito sempre na semana que intermedia o feriado de 15 de novembro. Então é um sábado antes do 15 de novembro e vai até o sábado posterior ao feriado de 15 de novembro. Todos os atletas são manauaras ou a maioria? Como é que é isso? A nossa equipe foi todos manauara. Nossa equipe é 100% manauara. E lá, em algumas equipes você tem pessoas mescladas de vários estados, se juntam para jogar, mas a gente procura trazer os nossos atletas, treinar aqui. A representação é pura da Seleção Master Amazonense. Exatamente. Márcio, me diz uma coisa, como é que é feito, perdão, como é que é feita a preparação? Como é que são desenvolvidos os preparativos para que vocês possam sair do Amazonas, para muita gente um lugar longe demais, não para nós, e voltar com uma medalha de ouro? Como é que foram esses preparativos? Como é que vocês treinam? Qual é o tipo de apoio que vocês recebem? Eu estou curioso sobre isso. O apoio, primeiramente, Humberto, nós podemos dizer que vem dos nossos familiares. As pessoas próximas de nós sabem do sacrifício que nós temos que enfrentar dia a dia para poder nos colocar em condições físicas e técnicas para poder atuar num campeonato tão grande como é o Campeonato Brasileiro vocês não têm apoio oficial ou nada? Não existe nenhum apoio oficial. O que existe na realidade são amigos, donos de empresas que gostam da atividade esportiva e têm uma admiração pelos praticantes de esporto e nos dão oportunidade com ajuda para que nós possamos bancar esse sonho todos os anos no Rio de Janeiro. E, Márcio, os preparativos, onde é que vocês treinam? como é que vocês se preparam tão bem para se credenciarem para uma medalha de ouro nacional? O preparativo físico ele é muito importante na nossa categoria que é uma categoria de praia outdoor, né? Que nós estamos enfrentando condições adversas de areia um piso estável vento chuva sol frio calor então a preparação física ela é primordial para que a gente possa chegar nesse resultado e durante todo o ano sabemos aqui que a nossa condição climática ela é muito severa em relação ao calor então isso aí já é uma grande vantagem que nós temos aqui durante a nossa fase de preparação nós utilizamos dessa possibilidade de treinar em um ambiente favorável climaticamente que é o que nós encontramos a grande maioria das vezes tempo com sol muito forte durante as práticas de atividade e isso aí vai nos dando preparação para que a gente possa chegar realmente em condições de igualdade com as outras equipes do Brasil vocês treinam geralmente o que? cedo de manhã ou à noite ou no calor para haver uma adaptação maior porque vocês vão jogar na praia e na areia isso requer uma capacidade física muito intensa com certeza individualmente cada atleta tem uma preparação específica na parte de academia que isso é muito importante individualizada e aí nós partimos para a preparação na areia que aí já vai a parte de conjunto para aprimorar a questão técnica e tática durante a realização desses treinos para poder pôr em prática na competição Stanley todas as vezes que eu vejo um jogo de vôlei e o vôlei brasileiro é um vôlei de muito destaque no mundo inteiro eu vejo que os atletas estão lá disputando a partida mas existe aquele atleta importantíssimo que são os torcedores os fãs que seguem a equipe vocês têm essas pessoas aqui de Manaus que seguem vocês que vão lá para a Sacuarema para prestar apoio aplaudir torcer por vocês acontece isso em Stanley? a nossa equipe vamos dizer assim a nossa delegação esse ano nós fomos mais ou menos em 20 atletas sendo masculino e feminino tem um time feminino de Masters também? existe um time feminino onde as meninas que normalmente as competições que participam trazem medalhas de ouro de prata de bronze elas sempre estão no pódio e acaba que a nossa delegação faz algumas pessoas familiares também vão mas a nossa delegação é que faz essa torcida enquanto um está jogando o outro está aqui fora está torcendo está incentivando está dando uma dica do que fazer no jogo como fazer está fazendo uma filmagem uma live para que as pessoas que não puderam ir assistir lá pessoalmente nos dê força através do Instagram então assim a nossa delegação sempre viaja com mais de 15 atletas entre masculino e feminino então a gente sempre tem um grupo grande para fazer esses eventos para participar dessas competições e vocês tem feito isso há quanto tempo todo ano você tem um registro de quantos anos todo ano você tem ido lá até chegar nesse ponto aqui do ouro eu particularmente estou há 4 anos todo ano ali com a seleção jogando desde 2018 eu ingressei na prática esportiva do vôlei de praia eu era do vôlei de quadra ou indoor então de 2018 eu passei a me dedicar ao vôlei de praia dupla principalmente e o quarteto o Márcio já tem muito mais tempo de estrada de rodagem em competições está na cara dele fora está na cara do Márcio o Márcio não engana ninguém olha aí olha lá olha lá então assim desses últimos anos a gente participou de um campeonato em Guarapari em 2021 eu e ele fomos campeões na dupla em dupla acima de 45 anos tivemos outras medalhas em 2018 2019 esse ano tivemos mais medalhas as meninas eu fui para Brasília esse ano com outros parceiros ele não pôde ir infelizmente mas a nossa delegação foi em nove pessoas para lá para participar de um campeonato de Brasília então assim a gente sempre procura ir e sempre vai uma delegação com um número expressivo as vezes a gente brinca lá que os índios vão invadir a competição e vão ganhar o que tiver de ganhar e vocês tem feito isso e geralmente a gente tem trazido as medalhas Márcio Márcio e o técnico quem é eu estou pensando aqui eu estou entrevistando vocês me lembrando das seleções de vôlei do Brasil aí nas Olimpíadas e eu vendo aquele o burburinho e o técnico quem é o técnico da seleção brasileira de máster essa é a melhor parte é a melhor parte qual é atualmente eu que estou dirigindo ele é o técnico ele é o técnico a preparação do máster masculino e também agregando conhecimento ao time feminino como nós somos atletas eu não tenho como desempenhar a função de técnico e atleta ao mesmo tempo então dentro da quadra a gente pode dar uma atenção maior é claro que eu gostaria de ter tido a oportunidade também de estar fora da quadra para poder ajudar um pouquinho mais porque dentro da quadra você como atleta você já tem uma visão um pouco limitada em relação aos acontecimentos de quadra eu imagino eu imagino você não está lá de fora dentro da observação do exterior essa observação de exterior que você realmente citou que o técnico é uma figura importantíssima na quadra realmente fica a desejar por conta da minha participação já dentro de quadra entendi e qual é o problema por que ainda não houve a formação ou a escolha de um técnico eu imagino o que tu vai dizer eu tenho que te fazer essa pergunta diga lá com certeza mas é aquilo que a gente sempre é tudo voluntário sim ninguém ganha salário não tem nada disso não é é que as competições máster elas são voltadas justamente para premiações e títulos não existe premiação em dinheiro então isso aí praticamente é feito uma vontade de você como atleta máster estar colocando-se em prova a todo momento principalmente pela questão da saúde e ser agraciado no final com as conquistas e a questão financeira ela é muito importante nesse quesito porque nós não temos como levar um técnico já que os custos são bancados por nós atletas eu imaginei isso era isso Stanley e isso me remete para uma outra coisa que como é que vocês admitem novos novos integrantes ao elenco como é que como é que é feita essa escolha quais são os critérios para que outras pessoas se agreguem ao elenco para que o elenco se renove sim para que se fortaleça e evolua porque vai chegar um ponto eu não sei qual é a idade máxima para a equipe de vôlei master mas eu acho que deve haver um ponto que é máximo como é que é feita a renovação qual é o investimento de que forma vocês fazem a renovação a preparação de uma nova equipe como é que ocorre a gente conhece vários atletas que estão ali próximo da faixa retária de entrar é a partir dos 40 dos 35 dos 35 já se torna master já se torna master pode participar das competições então o que que acontece como eles estão vendo os nossos resultados as nossas saídas para disputar competições fora de Manaus eles acabam se aproximando perguntando são atraídos são atraídos ficam interessados veem os resultados e a gente comenta como são essas competições como é que ocorrem que acaba sendo uma verdadeira congregação são amigos uma fraternidade exatamente então as pessoas vão para lá e acabam tendo aquela festa aquele espírito festivo também então essas pessoas se interessam se atraem por esse evento que a gente acaba divulgando e a gente vai vindo vamos chamar aquele ali tentamento vamos chamar tal pessoa vamos chamar tal atleta o que você acha vamos lá vamos a gente chama o projeto é assim você tem que treinar tem que se dedicar tem a parte toda a parte física, muscular a gente tem o treino com bola a gente vai fazer treino tais dias tais dias tal horário e a pessoa vai se encaixando tanto que esse ano um atleta que foi com a gente já tinha ido em uma competição anterior mas esse ano ele foi pela primeira vez para a Sacoarina e foi incorporado foi incorporado e ele se vislumbrou pelo que é o evento ele disse eu estou dentro nos próximos anos e é com isso que a gente vai renovando a nossa equipe trazendo novos atletas isso não só no masculino mas também ocorre no feminino porque as meninas então a renovação acontece de uma forma de certa forma até natural as pessoas são atraídas exatamente como é que vocês fazem Márcio sobre a verificação da condição física ideal vocês tem apoio também de equipes médicas para manter para ver se os bárcados estão ali nos trinques para praticar uma atividade que exige muito fisicamente não é Márcio? não é Stanley exatamente esse é o projeto nós temos um projeto onde a gente envolve nesse projeto toda uma equipe de apoio que seria ter um fisioterapeuta para levar para a competição ter um médico para acompanhar aqui por exemplo eu faço os meus exames por fora os exames próprios que tu cuidas disso antes de competir como é que está o coração faço todos aqueles testes que tem que ser feito porque como você falou a exigência é muito alta já teve infelizmente nós tivemos uma situação em 2018 infelizmente tivemos um óbito nessa competição no primeiro jogo um médico que era vice-presidente da federação paraibana de vôlei estava jogando acho que ele tinha teve problema na quadra na quadra de jogo na areia teve um infarto pois é então assim toda essa preparação seria ideal dentro desse projeto que a gente tem se a gente tivesse todo um suporte médico alimentar nutricionista tudo isso a gente tem dentro de um projeto só que a gente não consegue esses apoios hoje a gente não não mas vocês não podem existir porque eu acho até um momento como esse agora deve despertar e deve tocar a sensibilidade de muita gente até porque sabe eu estava pensando o seguinte quem sabe um dos fatores de impedimento para apoio para patrocínio etc seja o desconhecimento maior aliás o conhecimento melhor e maior seja mais necessário para que os empresários se sensibilizem para apoiar vocês e vocês não podem de forma alguma desistir disso porque isso é um projeto grandioso que traz glória honra e orgulho para o estado do Amazonas quer dizer nós estamos falando disso é ou não é máximo é uma atividade que visa principalmente promoção de saúde física sim e para essa categoria que são atletas másteres são atletas que geralmente já não estão em atividade comum e vem na possibilidade de praticar novamente uma modalidade que gostam que é o voleibol fazer com que tenha uma melhora na saúde física e volte a ter aquele mesmo ímpeto que tinha na juventude que era de competir e tentar trazer os títulos isso aí todo ser humano embora a idade não reflita isso mas é uma característica do homem tentar buscar o melhor resultado dentro das competições que ele participa Márcio quando eu fui apresentar quando nós nos conhecemos incluí a mesma coisa com Stanley só de olhar vocês a gente nota duas coisas pelo menos essa foi a minha percepção primeiro que vocês são atletas você olha para vocês dois dois atletas e segundo pela forma física de vocês pelo próprio biótipo de vocês me leva a fazer essa pergunta você sempre foi jogador de vôlei com essa altura olha a altura eu não posso falar com vocês muito perto porque eu diminuo mais entendeu então a altura de vocês a maneira que vocês gesticulam vocês se movem você sempre foi jogador de vôlei isso vem da tua juventude e vôlei aqui em Manaus sim a prática de atividade física ela foi um muito importante dentro da minha família o meu pai é um ex-jogador profissional de futebol e a minha mãe também chegou como é o nome do pai? o Biraci Bonfim ele jogou na ferroviária aqui em Manaus na ferroviária que lindo o áudio do futebol amazonense vai ver lá ele jogou lá no parque amazonense com certeza foi lá que ele jogou lá no parque amazonense olha só muitas disputas que nós pudemos ver através de relatos e fotos que bacana que nós tínhamos visto no antigo baú o baú velho o baú velho que sempre teve lá reportagens muito importantes sim, sim que traziam essa era o Carlos Amens que escrevia não era? não era ele? então o esporte ele sempre esteve muito presente na minha vida eu fui praticante de natação por muito tempo também campeão amazonense de natação fiz várias competições nacionais na natação e depois eu migrei para o voleibol o voleibol indoor e passei e tu jogavas onde? esse voleibol na tua juventude o voleibol indoor eu iniciei a minha atividade na antiga escolinha do Rio Negro que nós tínhamos grandes nomes lá na Praça da Saudade na Praça da Saudade nós tínhamos grandes nomes que faziam frente lá à base do Rio Negro a professora Lilian que foi uma das que foi a minha professora no início da minha atividade de voleibol então essas pessoas contribuíram bastante para que e continuam contribuindo para que o voleibol cresça esse movimento continua junto à juventude agora por exemplo no Rio Negro no Nacional você tem conhecimento disso? onde é que a juventude está treinando do praticando hoje hein? vem Márcio a juventude hoje tem vários locais abertos professor Arley que é um técnico que foi campeão agora pelo Manaus vôlei como auxiliar lá tem uma escolinha hoje várias escolinhas de voleibol estão abertas na cidade de Manaus para que você possa levar o seu filho o seu sobrinho para praticar atividade física isso é muito importante e nós da categoria master também principalmente na areia nós temos um centro de treinamento que nós fazemos também eu ia te perguntar tu não tens um centro de treinamento? quer dizer você como técnico da seleção master de vôlei tem que ter uma escolinha não tem? temos a oportunidade agora de abrir um centro de treinamento onde nós desenvolvemos a atividade está aberto está funcionando está funcionando você deu esses enderentes eletrônicos ali para a nossa equipe? já quer dizer que se alguém se alguma família que está nos vendo queira envolver o seu garoto que deve levar o jeito para o vôlei com certeza pode entrar em contato pode entrar em contato que nós temos desde o iniciante até o avançado nós temos programas de treinamento para que as pessoas possam através da atividade física fazer uma atividade que possa melhorar a qualidade de vida delas muito bem agora vou falar com esse outro manauara aqui como é a tua altura porque quando tu ficar desempenho eu me afastejo qual é a tua altura Stanley? 1,85 1,85 e tu também sempre esteve envolvido com o vôlei sempre jogou vôlei conta um pouco dessa tua história Stanley eu comecei a jogar vôlei na escola técnica aos 15 anos lá na 7 de setembro na 7 de setembro olha só fui aluno de um grande jogador e um grandissíssimo técnico chamado Mark Clark Mark Clark do Rio Negro Rio Negro foi técnico e não é que eu estou lembrando de um monte de coisa que eu sei um monte de coisa não sabia hoje ele vive em Portugal o Mark Clark está em Portugal olha só então ele foi o cara que me colocou no vôlei uma referência ele ele fazia o trabalho de base de ensinar os atletas então na época nós fomos tricampeões estudantis que legal então assim eu vim nessa base sempre no vôlei e de 4 anos pra cá eu migrei pro vôlei de praia então me dedicando a trabalhar a treinar o vôlei de praia a dupla e tudo mais então assim minha família também meus tios meu pai foi jogador de futebol porque você está no DNA de vocês né dois dois essa questão com os esportes meus tios tem um tio que é professor de educação física meu pai é professor de educação física como é o nome do teu pai? William Jurema olha só e continua em atividade? hoje não né não né mas dá psica dá muita psica eu tenho um tio hoje que ainda continua em atividade na educação física então assim a gente sempre esteve ligado ao esporte maravilha sempre tentando manter o corpo em ação Márcio eu perguntei a altura dele não perguntei a tua qual é a tua altura Márcio? 1,84 1,84 agora me fala aqui eu quero pedir realmente uma isso aqui merece todos merecem aplauso eu vou ler pra vocês o nome da seleção que trouxe essas medalhas aqui seleção de jogadores master de vôlei que trouxeram esses jogadores que trouxeram as medalhas pro Amazonas a de ouro e a de prata foi o Márcio Bonfim o Luizão o Fabiano o Fabiano Mello o Stanley Williams e o Marcelo Bonfim que é teu irmão e o Gêmeo é seu cavalo e o Gêmeo é seu cavalo que não está aqui mas essa foi a seleção que brilhou e trouxe essa glória pro Amazonas você poderia mostrar essa medalha de ouro aqui pra esse pessoal que eu quero que eles vejam bem essa medalha de ouro e você também essa de prata mostra pra esse pessoal que vocês trouxeram isso pro Amazonas e a ideia qual é a pergunta é pros dois trazer novamente para o ano essas medalhas com certeza quais foram as categorias da prata e da ouro em Márcio nós fizemos a participação em três categorias foi a 35 a 40 e 45 no Instagram de campeões na categoria por idade na categoria 40 e fomos vice-campeões na 35 e na 45 olha só que interessante e fala disso aqui olha esse troféu esse aqui é o grande alvo da equipe é trazer o troféu de campeão brasileiro pra casa é isso aqui? com certeza todas as equipes que participam lá da competição almejam esse troféu aí embora não tenha uma premiação em dinheiro pra que você possa estar lutando por ela mas isso daqui é um um prêmio que não tem valor sim sim claro claro e aqui está escrito praia quarteto 40 mais masculino campeão brasileiro vôlei master master saco arena confederação brasileira de vôleibol vôlei master parabéns pra vocês dois isso aqui isso aqui é algo vocês não imaginam eu me sinto privilegiado gratificado por ter tido a chance de conversar com vocês saber tanto sobre um assunto que deve ser conhecido conhecido por mais pessoas do Amazonas e eu tenho certeza não sei porque mas eu estou com esse sentimento eu sei porque é só eu maneira de falar mas Márcio e Stanley eu acho que vocês hoje inspiraram muitos jovens que com certeza vão entrar em contato com vocês pra continuar essa atividade revolucionária da 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 que tem envolvimento da confederação brasileira de vôlei e que trata dos masters a minha a minha geriatra a doutora Caroline Rodrigues quando eu falei pra ela que vocês vinham aqui ela me disse o seguinte pra dizer pra vocês que vocês são no mundo hoje que se fala tanto que o idoso precisa de atividade física que o idoso não pode ficar sem se movimentar sem agir sem se alimentar bem porque pra ser atleta tem que se alimentar bem tem que se movimentar então vocês pra doutora Caroline Rodrigues vocês são grandes exemplos para para que os idosos possam continuar desfrutando a vida de idosos com qualidade de vida com independência e autonomia e vocês veem assim também? sim com certeza sim a gente espera ter contribuído realmente e está incentivando pessoas mais novas até e pessoas da nossa idade ou passinho que nesse campeonato como eu falei para você que é o mais esperado do ano porque ele é organizado pela confederação brasileira quantas pessoas participam mais ou menos da arquibancada só uma 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 estimativa entre atletas e pessoas que vão lá familiares gira em torno em uma semana de umas 5 mil pessoas que maravilha só só os jogos de praia são 6 quadras o tempo todo e tudo no ambiente da praia no ambiente da praia ali o mar aqui à direita e vocês aqui na praia exatamente e dentro de um ginásio são 8 quadras rodando jogo que a gente chama de indoor que é a quadra fechada no piso duro quem sabe turistas manovaras irão para o mano sabedores agora que podem realmente incentivar a equipe indo para o Saquarema Saquarema é um lugar belíssimo fantástico não é? e as pessoas vão lá e ainda tomam banho de mar ainda se divertem não é Márcio? os grandes apreciadores do vôleibol realmente é um convite que pode ser feito e para quem gosta de vôlei respira o vôleibol vale a pena a experiência de participar mesmo que como espectador verificando lá o empenho dos atletas durante as competições de quadra e praia Márcio muito obrigado pela entrevista eu saio da entrevista orgulhoso de ter entrevistado vocês mas mais ainda orgulhoso pelas grandes conquistas do Stanley e do Márcio fantástico isso nós que agradecemos e que Deus continue permitindo que isso continue acontecendo e agora com mais apoio com mais suporte que vocês merecem parabéns muito obrigado muito obrigado parabéns obrigado por ter vindo aqui minha gente por hoje é só eu aprendi há muito tempo que o medo de perder tira a vontade de ganhar esses dois aqui só tem vontade de ganhar e a prova está aqui em ouro e em prata pense nisso bom abraço obrigado pela companhia a PV da Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente é saúde de qualidade mais perto de você obrigado por ter eu amei amei ame ame amei am deuxième Obrigado.